Só quero ouvir você dizer que sim Por que você mexeu nas coisas do pai? Eu não queria que a mãe visse. Vixe o quê, senhor? Não, vixe de nada. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Quando vocês aprenderam a cantar assim? Esse aqui é meu filho, José. E esse aqui é o do Urval. E com vocês, os irmãos límpicos. Só me alegra quando eu pia lá pra aquele escafundó O iambuxitão e o chororó Tá bom, tá bom. Mas o bom tá abaixo do ótimo. Talvez esse seja o início do fim dessa dupla. Quem é que manda aqui? Responda! Acabou o processo! Com vocês, Chitãozinho e Sororó! Mas a gente ainda vai conhecer muito o lugar. E nós vai ficar juntos até o fim. É verdade, é a nossa história, né? Ninguém vai falar pra gente quem a gente é Ou o que a gente precisa fazer. Vamos cantar! Vamos levar alegria pras pessoas! Já ouvi muita gente cantar. E eu sei se é o melhor. Os irmãos rindo! Os irmãos rindo! Meus irmãos rindo! E eu sei se é o melhor. E eu sei, é o melhor.